A presidenta Dilma Rousseff também se manifestou sobre o acidente ocorrido ontem na ciclovia Tim Maia em São Conrado, no Rio de Janeiro. Dilma disse que recebeu a notícia com grande tristeza e manifestou o mais profundo pesar aos familiares e amigos das vítimas. Até o momento, duas mortes foram confirmadas e a previsão dos bombeiros é de que as buscas por outras supostas vítimas continuem por três semanas.